Música Hoje encerro os 4 programas sobre a Romaria da Ilha de São Miguel. No último sábado do mês de Março, por volta das 4 horas da madrugada, sai o rancho de Romeiros da matriz de Vila Franca do Campo. Todos os anos deu comigo a pensar quais as razões que ano após ano o Romeiro não quer ficar atrás. O que é que faz um pecador Romeiro a participar numa Romaria que sabe que se vai levantar todos os dias o mais tardar às 3 horas para começar a rezar para as 3 e 30 até às 20 horas caminhando diariamente mais de 30 quilómetros. Quero faça sol, chuva, ventre ou granice. Dando mais de 50 mil passos por dia com milhares de avemarias razadas e cantadas e dormindo e descansando 3 a 4 horas diárias. E o que é que faz um Romeiro que o ano passado sofreu imenso fisicamente a estar disponível para recomeçar novamente este ano? Confesso que não sei o que faz um sexagenário com cerca de 100 quilos de peso a fazer uma preparação física 2 meses antes caminhando neste período de mais de 300 quilómetros sendo que uma boa preparação torna mais suave a Romaria. Confesso que também não sei porque é que quando se aproxima o dia da partida invade-nos uma grande ansiedade para que nada falte o terço, o lance, o chail, a saca, o berdão os piugos, as sapatilhas o casaco para proteger da chuva e do vento os medicamentos, as pomadas para aliviar as dures e os panços para sarar as bolhas. Com mais de 10 anos de Romeiro todos os anos tiro o juízo à minha mulher para mais uma correção no chail outra na saca e no lance, etc. A ansiedade da proximidade do dia da saída leva-me a ir visionar o berdão para ver se ele está em condições sabendo de ver que ninguém a mexe no mesmo nem para limpar o pó. O que faz um romer é responder ao chamamento de ir na romaria sem ter uma razão. Já fui a romarias porque os meus amigos iam. Já fui a romarias para pedir ajuda e a encontrar soluções para os programas da vida e de saúde. Já fiz romarias para agradecer as graças recebidas. Já fiz romarias para conviver, partilhar, rezar e pensar. Confesso que comece a preocupar-me quando vou deixar de participar. Penso que será mais doloroso que fazer romarias debaixo de mau tempo. Não há romarias iguais. De ano para ano, sempre diferentes. Na caminhada espiritual e nas dures físicas. Na romaria sofre-se em silêncio. Há bocas que nunca se abrem para se queixar. E há caras que só entestecem com as dures. Tornar a romaria maravilhosa nos aspectos espiritual e físico depende muito da importância da preparação que nem é transmitida pela direcção de Rãs e por nosso responsável espiritual. A direcção de Rãs é o irmão mestre Carlos Vieira e o nosso diretor responsável espiritual é o prior José Borges. Pela colaboração de todos os irmãos em acatar e seguir as regras e instruções recebidas nas reuniões preparatórias. O bem-estar dos irmãos é a razão primordial do nosso irmão, irmão mestre Carlos Vieira que tem sabido responder aos desafios dos novos tempos e das novas gerações. No Rãs somos todos irmãos sem típulos ou graus académicos mas quem dirige não pode perder de vista que tem à sua frente e à sua responsabilidade muitos jovens e menos jovens com graus académicos superiores e gente curta. Logo, a mensagem tem que ter tem que ser acessível, credível e mobilizadora. O irmão mestre Carlos Vieira e a sua equipa, a dirigente tem sabido ir procurar conhecimentos para passar a palavra de Deus e regras de cidadania com segurança e credibilidade. E assim, ano após ano, somos mais irmãos com muitos jovens a participar. se, um velho romero, recorde que participei em romarias nos inícios dos anos 70, com 14 anos de idade, tendo interrompido até 2005. daquele tempo, só continuo a participar um irmão. dispenseiro, carros catana, por isso não conheço nenhum espato onde se partilha mais do que no sei, que não range. dom romeiro, dom romeiro, dom romeiro, tudo se partilha, mesmo o que sabemos que nos faz, que pode fazer falta, na próxima hora ou no dia seguinte. Uma romaria é um contínuo começar e recomeçar, no caminhar da procura da perfeição. Somos romeiros, porque somos pecadores. Quando alguém afirma, dizes, fazes isso, e és romeiro, pois é. Os romeiros são pecadores, conscientes que podem vir a ser melhores perante Deus e perante os homens. Aproximas a saída, na companhia de 63 irmãos, mais Jesus, Maria e José, no total de 65 irmãos. Seremos romeiros em missão. Seja bendito e levado à Sagrada Vida, paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.